Fala aí galera, beleza? Aqui é o Samuka e galera, tamo aqui no GTA V Online, no Xbox One, com mais uma corridinha aí, então vamos embora lá, confirmar aqui, continuar, brava, vamos postar nada não, pronto, vamos ver ali, falta 15 segundos, 10, já tá dando aí já o tempo, bora lá. Que isso, já caiu um tanto de bomba aqui, vou lá, ó, essa é debaixo do mapa, hein, já tem que pegar ele turbo aqui, e bora lá, ó, já tem uns loopings aqui, vambora, vambora, vambora. E tinha recomendado o T20 aí na corrida, e eu não fiz T20 não, o de Osiris, mas vamos ver se dá, dá pra ir com o Osiris de boa. Tô pegando fogo aqui, mano, ok, opa. Mano, olha que isso, tudo bugando aqui, velho, debaixo do mapa. Vambora, vambora, vambora. Ah, ele também tem de Osiris. Vambora, olha o circuito que tem aqui, velho, que foda. Nossa, um tanto de espiral ali, mano. Ai, 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 um tanto de espiral, mano do céu. Vamos, vamos, nossa senhora. Perdi o controle do carro, mano. Nossa, mano, tem muita espiral aqui agora. Se errar, vai ser triste. Nossa senhora, eu tô acelerando demais. Tô pegando muito impulso. Passa, passa, passa. Ô, não acaba não. Aí, acabou. Que isso aqui? Nossa senhora. Pegamos o túnel aqui. Ó, que corrida foda. Essa aqui tá foda. Nossa senhora, vai descer aqui de novo? Uou. Que isso, gente? Que buraco é esse aqui? Aí, já nascemos aqui. Tamo em primeiro, tamo em primeiro. Nem vi que eu tava em primeiro. Acho que essa é ponta a ponta. Olha isso, velho. Que foda. Nossa senhora. Que isso, que isso. Vamos, vamos, vamos. Que corrida, like, like, hein? Vé, que é isso aqui? Mano, a gente volta pra dentro do mapa, zé. Que louco, mano. Essa corrida tá foda. Nossa, e ela é grande. Bora, acelera, acelera. Ela é ponta a ponta, né? Ela não é de volta, não. Ai, nossa, que trap. Ai, tiozão. Deixa eu voltar aqui. Ai, ai, ai. Toma um segundo. Ai, também errou. É um all right aqui? Nossa, eu nem reparei. Tem um all right ali. Não, all right. Desliga. Vamos passar esse all right aqui. Ai. Nossa, agora eu tô acelerado. Nossa, agora eu tô só girando. Nossa, véi. Que susto. Achei que tinha bugado ali. Ah, já tá acabando a corrida. Nossa, quase que eu ganhei, hein? Que isso, mano. Nuke toda bugada, véi. Que corrida foda, mano. Vamos ver aqui. Achei que já acabou. Os carinhas saíram tudo da corrida. Ah, não tem um ainda. Lá que ele vai tomar um NC. Ele tá longe ainda. Vai dar tempo, não. Nossa, a corrida é muito foda, mano. Olha, ganhei um XP bom aqui. Ah, deu sorte, mano. Bom, galera. Então é isso aí. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreve aí no canal se você não for inscrito. Então é isso aí, galera. Falou. Fui.